O pessoal sai agora no barco, na chuva Aqui eu tô dentro do barco Aqui eu tô dentro do barco, na chuva Ele veio, que é a semana Ele veio aqui na semana Olha aí, começou a chover no aguasso cedo Raios e trurrões Enfeitam o céu Menino Caiu um raio por aqui, rapaz Eu tava lá embaixo, não deu pra filmar Mas o trurrão que vem em seguida Foi assustador Olha como é que tá isso aí É água, é água no aguasso cedo Chuva no aguasso cedo Domingo 27 de março de 2022 Tome água no aguasso cedo Olha só isso aí Que menino Cacimba de dentro 27 de março de 2022 Uma chuvada abençoada por Deus Que Deus é muito bom Estavam precisando disso aqui E ele manda na hora certa Que ele é bom Que coisa bonita Dia 27 de março É uma maravilha Maravilha Isso é muito bonito Terra do Arroz tá Fechada Com muita chuva Pessoal Notícias da chuva Muito boa tarde Olha que maravilha de chuva Aqui em Conceição Nesse momento Muita chuva mesmo, viu Mais ou menos 30 minutos Uma chuva boa Que tá caindo aqui na região de Conceição Que maravilha, hein Inverno tá pegado, viu Graças a Deus Tenhamos fé em Deus Que as coisas vão melhorar Se Deus quiser Olá, bom dia Galerinha do grupo Chuva do Sertão Parnamir 26 de março Muita chuva aqui em Parnamirinho Olha aí Coisa boa, hein Sábado 26 de março Cidade nova cruz aí Tem poral Cruzejando em tudo Olha o trovão bonito aí